Obrigado. 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 Receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Considerando o requerimento sobre a mesa de autoria deste deputado, o deputado Bruno Engler, o deputado delegado da Cheira, o deputado Ligrilli, o deputado Coronel Sandro, passo a presidência dos trabalhos ao deputado Sábio Souza Cruz para a apresentação do requerimento. Com a palavra, um dos autores para fazer a leitura do requerimento. Senhor presidente, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, os seus regimentais, a realização de audiência pública em caráter de urgência para buscar esclarecimento sobre o cumprimento do acordo firmado entre o governo do Estado, deputados federais e estaduais e as entidades de classe da segurança pública, conforme ato em anexo. Considerando ainda a aprovação do projeto de lei nº 1451-2020, que trata da recomposição das perdas inflacionárias das tabelas de vencimento base das categorias que mencionam, requer para tanto que sejam convocadas as seguintes autoridades. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. Sala das Comissões, 4 de março de 2020. Assinado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sandro, deputado Eli Grilo, deputado Delegada Cheira e deputado Bruno Engel. Esse é o requerimento, senhor presidente. Indagos, se algum dos autores ou membros querem encaminhar a votação? Não havendo quem queira encaminhar, submeto a votação solicitando que os deputados que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a condição dos trabalhos ao Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia. Obrigado, deputado Sávio. Quero agradecer a vossa excelência, a presidente de vossa excelência. Conforme vossa excelência teve a oportunidade, essa ata era pouco conhecida por todos. E eu gostaria aqui de, mais uma vez, ressaltar o seguinte. Não só o deputado Eli Grilo, a delegada Cheira, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Coronel Sandro, o deputado Bruno Engel, a deputada federal Alê Silva, o deputado Léo Mota, o deputado Júlio Amaral, o deputado subtenente Gonzaga. E 15 sindicatos e associações de classe, da polícia civil, da polícia militar, da polícia penal, dos agentes sócio-educativos, do bombeiro militar e dos servidores administrativos, participaram efetivamente da construção de um acordo que perdurou durante todo o ano de 2019, iniciado em fevereiro. A ata foi finalizada no dia 22 de novembro do ano de 2019. No entanto, considerando as tratativas com os secretários Bilac Pinto e Otto Levy, que nos solicitaram que a matéria não poderia ser encaminhada naquele momento, considerando que não havia condições em face do limite prudencial do Caixa do Estado. que teríamos que aguardar, inclusive, o fechamento do mês de novembro, o mês de dezembro, o mês de janeiro, para que o Estado tivesse condições. Assim foi feito, nós, deputados estaduais, federais, os sindicatos e associações de classe, aguardamos pacientemente até a chegada do projeto de lei no dia 6 de fevereiro. A Assembleia aprovou o PL 1451, conforme aqui a V. Exª pôde ver, deputado Sábio Souza Cruz. Na verdade, o PL é cópia fiel da ata que aqui se encontra anexada ao requerimento. Considerando que o projeto foi aprovado, a ata está assinada pelo secretário Otto Levy, pelo secretário Bilac Pinto, pelo general Mário Lúcio de Araújo, pelo coronel Giovanni Gomes da Silva, pelo delegado Wagner Pinto de Souza, pelo coronel Edgai Estevam da Silva, também assinado pelo chefe do gabinete militar do governador, pelo coronel Marcelo Fernandes, chefe de Estado-Maior da PM, pelo subsecretário de atendimento sócio-educativo, Bernardo Pinto Coelho Naves, pelo diretor-geral do departamento penitenciário, Rodrigo Machado de Andrade, e pelos deputados, subtenente Gonzaga, Júlio Amaral, Léo Mota, sargento Rodrigues, coronel Sando e as associações de classe, entendemos necessário apenas que o secretário Bilac Pinto e Otto Levy possa vir até a Comissão de Segurança Pública e prestar as informações e esclarecimentos, considerando que todos esses deputados que assinam os requerimentos estão sendo cobrados diuturnamente pelos servidores, pelo conjunto de todos os servidores da Segurança Pública. Então, nós gostaríamos, de forma muito, eu diria, esclarecedora, que os secretários Bilac Pinto e Otto Levy possam vir até a Comissão e dizer sobre o acordo, o entendimento, a aprovação do projeto e quando o governo vai sancionar a matéria. Então, apenas para fazer esclarecimento. Indago aos senhores deputados e à deputada, se desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as reuniões ordinárias e extraordinárias com a ata já publicada. Determine a lavatura da ata e encerre os nossos trabalhos. Está sacramentado. Obrigado.